Parece até sacanagem, né? Começamos a live e já foi derrubada. Mas eu não desisto nunca! Vambora! Pode compartilhar! Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Compartilha que é mídia. Começamos agora há pouco, já caiu. Agora retornamos, viu? Retornamos e hoje tem muito, muito, muito midback de 2000 a 2010. Músicas como essa. E hoje eu conto com uma playlist especial do Paulinho. Ele tem me ajudado muito, tem colaborado muito aqui comigo. E o Paulinho vai pegar, viu? Compartilha, compartilha sem dó. Me ajuda a levar essa live o quanto mais longe possível. Daqui a pouco eu venho ler os seus comentários. Diga pra mim de onde você está me ouvindo. E compartilhe. Doe seu compartilhamento. Se eu tocar música que você gosta, que te faz lembrar do passado, compartilha. DJ DJ TJ, o som que todo mundo gosta. Lindo amor é o que meu coração sente ao ver seus olhos lindos brilharem. Não vou suportar ter que ver sua boca e não poder ter. Eu te amo e sou capaz de tudo pra ter ao meu lado. Seu corpo divino outra vez. As doites se passam e eu penso em você. Não consigo esquecer. Vem, eu não aguento mais. Você me satisfaz, não te deixarei jamais. Vem, eu não aguento mais. Você me satisfaz, você me trouxe a paz. Vem, eu não aguento mais. Você me satisfaz, não te deixarei jamais. Vem, eu não aguento mais. Você me satisfaz, você me trouxe a paz. Lindo amor é o que meu coração sente ao ver seus olhos lindos brilharem. Vem, não vou suportar ter que ver sua boca e não poder ter. Eu te amo e sou capaz de tudo pra ter ao meu lado. Seu corpo divino outra vez. As doites se passam e eu penso em você. Não consigo esquecer. Vem, eu não aguento mais. Você me satisfaz, você me satisfaz, você me trouxe a paz. Vem, eu não aguento mais. Você me satisfaz, não te deixarei jamais. Vem, eu não aguento mais. Você me satisfaz, você me trouxe a paz. Você é uma mistura de anjos e serpentes, só você que me fascina com esse jeito envolvente. Você me faz sonhar e acordar na solidão, só você me deixa louca, é uma maçã de tentação. Você é uma mistura de anjos e serpentes, só você que me fascina com esse jeito envolvente. Você me faz sonhar e acordar na solidão, só você me deixa louca, é uma maçã de tentação. Tchau, tchau. 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 Cláudio Henrique Sobreira também está comigo. Já entrou mandando um monte de figurinha, legal pra caramba. Olha, olha aqui nós mais uma vez. Obrigado, viu, Tinta? Vai marcando seus amigos aí, por favor. Minha gatinha também está em Cuiabá. Foi passear ver a mamãe e está acompanhando a live. Vai compartilhando aí, pô. Olha o que o Paulo Henrique, o meu amigo Paulinho, colocou aqui. Galera, vamos ajudar a compartilhar a live com a galera no Facebook. Compartilhe dessa forma, ó. Compartilhe. A cada três grupos, espere aí uns 20 segundinhos pro Facebook entender que não é spam. Se não, ele acha que é spam e derruba o vídeo, entendeu? Derruba a live. Quem mais está comigo? Ana Carolina. Alô, Tô Lido Biela. Fala 01. Um abraço pra você. Muito boa tarde pra você e toda a galera de Feliz Natal. Alô, DJ Camargo. Camarguinho, Camarguinho, Camarguinho. De Mato Grosso do Sul, Campo Grande, tá? Maria Fogaça, minha tia, comigo. Oi, tia. Tudo bem? Quem mais está comigo aí? Cláudio Henrique está aí na Viraí, Mato Grosso do Sul. Obrigado, galera. Já está entrando, mandando muita mensagem. Fala, Gilvão. O áudio muito bom hoje. Obrigado. Fala, Anderson Abreu, meu grande brother também. Entra, compartilha. Compartilha em todas, em todos os seus grupos, por favor. Compartilha no WhatsApp. Eu também estou compartilhando. Estou sozinho. Tem carreira solo aqui, então está um pouquinho complicado. Eu estou administrando tudo, na geral. E o Paulinho está me ajudando pra caramba aqui hoje. Vambora? Mais uma da playlist do Paulo Henrique. Olha aqui, ó. Olha aqui o que ele preparou pra mim, aliás. Ele pediu muito esse daqui na última live. Eu não tinha, né? Conta essa história aí, DJ. Por que que... Ah, depois eu explico por que ele é tinto. Então ele vai explicar. Fala, Alexandre Silva. Aqui em CTP. Eu não consegui definir. Ah, é o quem? Ah, é o Cere. Tudo bem? Compartilha aí, cara. Compartilha, porque é do centro de treinamento de primavera. Bora! Giro 95.9.9.9. A B I U, A B I E, A B I U, A Now the best summer is gone, you have to go back home Please come and see me again, I never felt more alone Baby, I am missing you, I want you by my side And I hope you'll miss me too, come back and stay I think about you every day I really want you to Set my foot right up the ground You're the love I found Dr. Jones, Jones Calling Dr. Jones Dr. Jones, Dr. Jones Get up now Wake up now Dr. Jones, Jones Calling Dr. Jones Dr. Jones, Dr. Jones Wake up now Wake up now I-B-I-U, I-B-I-A I-B-I-U I-B-I-U, I-B-I-U Fala Robinho Provez e comigo na live também Um abraço pra toda a sua família Um abraço pra nega, vovô Amélia E toda a galera de Feliz Natal Entrou, compartilha Tá aí Paulinho, Dr. Jones, pra você Dr. Jones, Jones going back to Jones Dr. Jones, Dr. Jones, get up now Dr. Jones, Jones going back to Jones Dr. Jones, Dr. Jones, wake up now Dr. Jones, ающみ、ジネス、ゴー Dr. Jones, Golden,センター Se inscreva no canal. Fala pra mim como tá o som aí. Pra quem ainda não me conhece, muito prazer por aqui, DJ Tejota. Te ganhando com esse jeito de menino. Fala Fábio Teixeira, Sandro Luiz. Fábio Teixeira, Sandro Luiz. Vamos subir esse número, galera. Fala, Elcio Silva. Fala Fábio Teixeira. 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 Se inscreva no canal. 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 Fala DJ Ratinho, meu grande mestre e mentor. Quem me ensinou a tocar, viu? Tio Wilson, foi por causa de ti, Wilson Moraes. Foi você, viu? Você é o responsável por isso. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau 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 Olha o que cê foi lembrar, olha o que cê foi lembrar. Belo, belo, quem mais tá comigo aqui? Elano! Tudo bem, meu parceiro? A próxima é pra você, tá? Diretamente daqui para Balsas, no Maranhão. DJ Afrânio Capela, alô Capela, meu amigo. Muito obrigado pelo suporte que você me deu quando eu passei por aí. Você é muito foda. E parabéns pelo seu aniversário ontem, né? Desculpa se eu fui grosseiro e não te mandei mensagem. Foi mal. Quem mais tá comigo? Alô, Elano, já entra, compartilha, me ajuda aí. Alex Vieira comigo também, Ricardo Bolívia. Lá vai o Paulinho dando a mensagenzinha ali. Leiam essas mensagens do Paulinho. Isso tá me ajudando pra caramba, viu? Quem mais tá comigo aqui? Deixa eu ver. Cláudio Henrique, manda um alô pra minha filhinha Maria Valentina. Tá curtindo aqui e dançando. Oi, Maria. Um beijo pra você, gatinha. Que bom, viu? Dá pra mandar foto nos comentários? Se der pra mandar foto, por favor, tira uma foto dela pra mim. E vocês também, tirem fotos e mandem aqui no comentário pra gente ver o que vocês estão fazendo. J-Info de J-Paraná comigo aqui também. A próxima aqui é pro Elano, tá? Abertura daqui a pouco. Daqui a pouco. Eu preciso que isso aqui suba muito. Suba muito, por favor. Compartilha, compartilha, compartilha sem dó. Compartilha nos grupos de WhatsApp. Marque o amiguinho aqui. Porque tem muita música boa comigo hoje. Como essa aqui, ó. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí galera, como é que tá o som aí? Fala pra mim como que tá o som, tá legal, tá chegando bem aí pra vocês? Tá legal as músicas que eu tô tocando? Parece que não, eu acho que vocês não estão curtindo muito o que eu tô tocando, né? Pode falar pra mim aí se tá ruim, porque o número não tá subindo, vocês não estão compartilhando, né? Tô bebendo suco sim, Augusto, suco de cevada aqui, aqui o Conaro não me pega, cuidado o Conaro, não pega não, pega não, pega não, não é assim também não, viu? Ah, não vai pegar não. Gilberto Akerley comigo, oi, como que o senhor tá? O senhor tá bom, Giba? Pode compartilhar pra mim nos seus grupos, assim, como os demais já estão fazendo? Deixa eu mandar um abraço especial aqui também, pro meu amor que tá lá em Cuiabá, tá assistindo a gente por lá. Quem mais tá aqui? Cláudio Henrique, manda um salve pro meu filho Cauã Henrique, se der pra mandar foto aqui pra mim nos comentários, tira uma fotinha, manda pra mim, manda pra mim. Valéria Fonseca, sim, sim, tá bom demais, então compartilha, compartilha que é mídia, daqui a pouco, Augusto. Você, ó, você tá querendo me complicar, viu? Você tá querendo me complicar, papai. Olha aqui o que eu tenho aqui, ó. Olha o que eu tenho aqui pra galera de 2000 a 2001. Do be do you, I want you, I want you, do be do you, I need you tonight, do be do you, I need you, I need you, I need you, need your body next to mine. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Do be do you, I want you, I want you, do be do you, I need you, do be do you, I need you, do be do you, I need you, I need you, do be do you, I need 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 you, Tchau, tchau. 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 Que sim, que no, que vai Viva, viva Viva, viva Viva, viva Viva, viva Viva, viva Viva, viva Que si, que no, que nunca te decides Eu sei que tu me queres e não me lo dices Que si, que no, que nunca te decides Tu sabes o que quero e não me lo dices Que si, que no, que nunca te decides Tu sabes que lo queres e não se lo dices Que si, que no, que nunca te decides Siga Instagram Arroba DJ TJ TJ The best music website In Brazil G95 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 I don't know how or where to start If you're standing again And I see now from where we are That our road has come to an end Though we've come this far I don't know why, but I still can't see who you are I don't want you to cry I don't want you to say goodbye But I know that we're falling apart Out of me tonight And if you don't see my thoughts Tell me how we know who you are How we know who you are How we know who you are How we, how we, how we know who you are It's too late now That we've gone this far To see what's in and with it Though we said that we never called Baby, I've been trying too hard To believe in love I don't know why, but I still can't see who you are I don't want you to cry I don't want you to say goodbye Segura DJ, vocês estão loucos, né? Ô, peraí, vocês estão de brincadeira comigo, né? A gente tava em 50 e caiu pra 35. Eu tô tocando mal? Tá ruim? Tá ruim? Tá pra ler list não? Tá legal? O que que tá acontecendo aí? Deixa eu ver aqui. Valéria Fonseca, você tá louco! Top demais! Tá top, mas não tá subindo os números! Sobe aí, vamos colocar a galera aí. Alô, Sandro Luiz! Quem mais tá aí? Augusto Velho, tá cego? Tô cego, tô cego, tô milp. Isso é pra mim que você perguntou isso. Próxima música é a sua, que você tá pedindo faz um tempinho. Gilvão Alves de Medeiros, essa daí do Tchacabum? Sim! No Mércio daqui a pouquinho pra você também, do Livan. Valéria Fonseca. Welch Ferreira! Fala, Welch! DJ Welch, de Ariquemes. Quem mais? Quem mais tá aqui comigo? Aham! Tchac, cansei de laura. Ah, bom. A próxima música aqui é em especial aí pro meu amigo DJ Augusto Velho, um dos meus mestres de pista, né? Um dos caras que eu mais acompanhei e foi um dos caras também que mais tocou comigo. Eu tive o privilégio de tê-lo comigo em vários eventos e eu pude aprender muito, mas muito mesmo com ele. Cara de sabedoria extrema. E as lives dele acontecem toda sexta-feira no Instagram, a partir das oito horas da noite, se eu não me engano. Não, um pouquinho mais tarde, né? Só me lembra aqui, Augusto. Tá? DJ Augusto Werner lá no Instagram. Se você gosta de um bom flashback, você precisa ouvir e acompanhar as lives dele, tá bom? Olha aqui, ó. Essa aqui é pra Augusto, como eu havia dito. Deixa só... Vamos dar uma aceleradinha, né? Pra não cair. Vou tocar ela só um pouco que eu tenho certeza que vai derrubar a live, tá? Olha aqui, ó. Essa música é do ano de 2009. Get Far. The Radio. DJ TJ, o som que todo mundo gosta. Fala, meu amigo Diego Antunes. Acaba de entrar na live. Obrigado por entrar, por participar, por assistir. Já compartilha. Eu estou viajando nessa live. Diz Elano Santos. Muito obrigado, Elano. Graças a você que essa live vai pra frente. Você e todos que estão compartilhando. Um abraço pra DMI Arte Visual, lá em Sinop, Mato Grosso. Diz Elano Santos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não sei, eu acho que hoje eu tô tocando muito mal, viu? Segura aí, DJ. Segura, segura. Trinta e seis pessoas comigo agora. Tá legal, tá legal o som. Tô tocando bem. Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários. De repente a galera já tá me xingando aqui, eu não sei. Boa tarde, ou boa noite, né, Marcelo? Olá, tudo bem? Manda um abraço pra minha esposa, Daniela e Martins, para o meu filho, Pedro e Henrique, que estão aqui comigo curtindo o seu som. Você tá colocando aquela televisão lá e o som tá nessa caixa de som que a gente vai queimar os reparos dela hoje, Paulinha, é isso? É isso? Não dá, né? Não vou queimar, não vou. Não vou atrocidar eles, não. Quem mais tá comigo aqui? Ah, o Elano aqui mandou vários comentários legais. Edson Giovanni, boa essa aí que a gente tocou. Fala, Augusto. Bora compartilhar. Muito obrigado mesmo. Claudio Henrique Sobreira, compartilha, compartilha, galera. Boa noite. Marcelo Silva DJ chegando, manda um alô para o Marcelo Mix. Alô, Marcelo Mix. Quem mais tá comigo? Ó, gente, faz o seguinte. Compartilha. Compartilha aí no seu perfil. Se você puder compartilhar alguma fanpage que você participa, compartilha lá, tá? E aí, em seguida, compartilha nos grupos, nos grupos que você participa. Só que é o seguinte, você não pode chegar e ir compartilhando todos de uma vez, tá? Tem a intenção de fazer da seguinte forma. Compartilha em três grupos, dá ali 20 a 30 segundinhos aí. Retorna a compartilhar os seguintes grupos. Copia o link. Paulinho, joga pra mim o link da live, se você puder aí nos comentários, pra galera compartilhar, né? Eu vou te mandar no WhatsApp aí. E aí você me ajuda, meu amigo. Me ajuda com isso. Copia o link que o Paulinho vai pôr aí, ó. Já tem o link da live, você joga nos grupos de WhatsApp. Por favor, me ajuda aí. Eu preparei uma playlist muito legal essa semana, junto com o Paulo. O Paulo me ajudou muito, sabe? Tem me ajudado muito. Eu só tenho a agradecer aí pelo apoio. Tenho que agradecer também. Ele falou que tem só 180 compartilhamentos. Gente, muito obrigado já pelos 180, viu? Lógico que a gente quer bem mais. Vamos subir, vamos subir a live. Não custa também a gente levar música boa pra quem merece ouvir, né? Ricardo Silva. Ricardo Henrique da Silva comigo. Minha bateria tá legal. Achei que ia cair rápido, mas não caiu. Alô, Matheusinho, tudo bem? Tudo bem. Olha aí, galera. O Paulinho jogou o link aí. É só você copiar, por favor. Joga nos grupos de WhatsApp. Chama a galera do WhatsApp pra cá também. Próxima música. Também é de indicação do Paulinho. O Paulinho me encheu de... Parabéns pela essa playlist que você preparou hoje, viu? Tá linda. Tá linda mesmo. Espero poder receber algumas outras pra gente fazer sempre um som legal aqui. Porque é assim. Se você já tá acompanhando as nossas lives, as últimas duas e essa é a terceira, você tem visto que eu coloco algumas músicas sempre na live, né? Algumas músicas eu sempre repito nas lives. Porque são músicas que eu gosto muito. Então, eu tô aqui em casa, preparando essa apresentaçãozinha, sei lá, como eu posso dizer pra vocês. Mas, assim, tocando músicas que eu gosto, que me trazem recordações legais, tomando minha cerveja e podendo estar aqui conversando com vocês, mandando alô, mandando abraço pra todo o Brasil, pra onde quer que vocês sejam. Alô, Camila Verão acabou de entrar. José Edilson também, Natan também entrou comigo aqui agora. Já entra compartilhando, tá bom? Próxima música, Bye Paulinho! 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 Do Amazonas, hein, Manaus? Como é que tá as coisas por aí, cara? Tá melhorando essa situação no coronavírus? A gente tem visto muita coisa acontecendo por aí, né? A gente tem visto muita coisa, né? A gente tem visto muita coisa, né? Você foi sempre assim, um cara tão ruim Nunca me amou, nunca gostou Eu tento entender por que me apaixonei Não me queria, não deu valor Eu sempre imaginei onde era esquecer Tanta tristeza, tanta paixão E quando te encontrar, não quero nem... Vai, DJ, em cima do rap! Música, versão original brasileira, LG, ó Todo dia estou sozinho e eu paro pra pensar Quantas vezes eu tentei te reconquistar Mas você me ligou, não quis me escutar E agora vem dizer que eu nunca te amei Música, versão original brasileira, LG, ó Você foi sempre assim, um cara tão ruim Nunca me amou, nunca gostou Meu tempo entender por que me apaixonei Não me queria, não deu valor Eu sempre imaginei onde ia esquecer Tanta tristeza, tanta paixão E quando te encontrar, não quero nem te olhar Seja onde estiver, não quero, não Baby, nunca mais Baby, nunca mais Baby, nunca mais Baby, nunca mais Música, versão original brasileira, LG, ó 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 Eu sempre imaginei onde ia esquecer Tanta tristeza, tanta paixão E quando te encontrar, não quero nem te olhar Seja onde estiver, não quero, não Baby, nunca mais Música, versão original brasileira, LG, ó 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 Se você realmente gosta de sonhar, só clipe sua atenção e este... 20 de ônibus! DJ DJ DJ, a som que todo mundo gosta. Geno! 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 Geno noventa e cinco! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 I wanna fly to see my world Magic wand, abracadabra I wanna be a wonder girl Magic, magic wand, abracadabra I wanna fly to see my world Magic wand, abracadabra Siga Instagram, arroba DJ TJ Giro, 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 Giro 95 The best music website in Brazil Giro 95 DJ TJ O som que todo mundo gosta Come around and talk it over So many things that I wanna think You know I love my girls a little bit older I just wanna lose your love tonight I don't wanna lose your love tonight E é essa aí, DJ! Choke is on a vacation, boy Vem comigo e chora! Come around and talk it over So many things that I wanna think Essa não pode faltar em uma live, né? I just wanna lose your love tonight I don't wanna lose your love tonight Choke is on a vacation, boy Come around and talk it over So many things that I wanna think You know I love my girls a little bit older I just wanna lose your love tonight I don't wanna lose your love tonight I don't wanna lose your love tonight So many things that I wanna think You know I love my girls a little bit older I just wanna lose your love tonight I don't wanna lose your love tonight I don't wanna lose your love tonight Eu não quero perder o amor de Deus Eu não quero perder o amor de Deus Eu não quero perder o amor de Deus Giro95.com.br 33 pessoas comigo nesse momento Muito obrigado por você que está participando Que está compartilhando Como é bom relembrar contigo, viu? Alô, DJ D Alô, quem está aqui? Pera aí Passou rapidinho, nem vi Fala, Diegão Fala, Camila Verão Quero o selo de superfã Vamos te dar, então Essa tocava em Mirassol do Oeste É verdade, né, Augusto? Tempo bom pra caramba, né? O que mais eu tenho aqui? Festival de Pesta em Cáceres Olha, eu só tenho que agradecer Por vocês estarem compartilhando, viu? 33 pessoas comigo Eu não vou mais pedir o compartilhamento Talvez eu não mereça esses compartilhamentos, na verdade Fala a verdade, né? É isso A gente não merece aumentar esse número aqui, ó A gente tá lutando faz horas pra aumentar e não aumenta Fala, Paulinho, como que tá o som, hein? Fala aí Fala, 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 fala Tem que fazer um traminha, né? Faz um traminha, não, Cindy? Com certeza isso não é o mais importante, Augusto Mas é legal subir os números Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Música 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Não mais que isso, daí você me fala, tá bom? Não dá, não dá, não dá, não dá pra mandar foto, entendi Puxa, que pena, seria legal, né? Vixer uns selfies, mandar assim, seria legal Obrigado Fala pra mim o seu pedido aí, Natan, que eu vou assim agora, ó Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Segura, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 t Música Você vem pedir outra chance Pra continuar nosso romance Não vou te dar Você ficou comigo Só pra desfilar pros seus amigos Assim não dá Me magoou Por diversas vezes eu te perdoei Não dá mais Vou dar um bastão já sofri, sofri demais Não vou dar Outra chance pra você voltar Você me enganou Me desatou Em vários momentos Não vou dar mais Outra chance pra você voltar Não me deixe ser feliz Seja bem-vindo, doutor Gilson E aí, meu amigo Jefferson Saudade deles aqui João Roberto tá falando, viu? E aí, meu bem Meu amor, estou aqui arrependido Te pedindo pra voltar Me dá outra chance Eu juro, eu juro Eu vou mudar Espeça o que eu fiz no passado Eu sei que eu estava errado Ainda a hora Não deixe nosso amor de fora Pense, pense, pense um pouco mais Meu amor, meu amor Alguém me traz Não faça isso comigo Eu não mereço esse castigo Volta pra mim Me dá outra chance Me perdoa, amor Você vem pedir outra chance Pra continuar nosso romance Não vou te dar Você ficou comigo Só pra desfilar Dos seus amigos Assim não dá Me amado Por diversas vezes eu te perdoei Não dá mais Não dá não basta Já sofri, sofri demais Não dá não voltar Outra chance pra você voltar Você me enganou Nos descartou Vários momentos Não vou dar Outra chance pra você voltar Me deixa ser feliz Meu amor, tô aqui arrependido Te pedindo pra voltar Não dá outra chance Eu juro, juro Eu vou voltar Não dá uma chance Eu vou voltar Eu vou voltar Eu vou voltar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau. 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 Lindo amor é o que meu coração sente ao ver Seus olhos lindos brilharem Não vou suportar ter que ver sua boca E não poder ver Eu te amo e sou capaz de tudo Pra ter ao meu lado seu corpo divino Outra vez as noites se passam E eu penso em você, não consigo esquecer Vem, eu não aguento mais Você me satisfaz, não te deixarei jamais Vem, eu não aguento mais Você me satisfaz, você me trouxe a paz Vem, eu não aguento mais Você me satisfaz, não te deixarei jamais Vem, eu não aguento mais Você me satisfaz, você me trouxe a paz Lindo amor é o que meu coração sente ao ver Seus olhos lindos brilharem Não vou suportar ter que ver sua boca E não poder ver Eu te amo e sou capaz de tudo Pra ter ao meu lado seu corpo divino Outra vez as noites se passam E eu penso em você, não consigo esquecer Vem, eu não aguento mais Você me satisfaz, não te deixarei jamais Vem, eu não aguento mais Você me satisfaz, você me trouxe a paz Vem, eu não aguento mais Você me satisfaz, você me trouxe a paz Vem, eu não aguento mais Você me satisfaz, não te deixarei jamais Vem, eu não aguento mais Transcrição e Legendas por Quintal 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 Dr. Album It's My Life Tem, vamos rolar, primeiro eu vou mandar essa daqui que foi pedida lá no Instagram, eu venho atendendo todos os pedidos do Instagram, o top, quem mais tá comigo? Cara, muito obrigado pelos comentários, continue comentando, sejam bem-vindos meus amigos Sandro Costa, compartilha por favor, 48 pessoas comigo agora nesse momento lá vai, se mora DJ! Giro 95.com.br Giro 95.com.br Giro 95.com.br A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau Tchau, tchau E quem mais? Camila Verão, Araújo Calçamento, Júnior de Souza, DJ The Black Apareceu na nossa live, né Black? Tudo bem? Como que tá suas lives? Também, de vez em quando, quando eu vejo, eu estou acompanhando Toca muito Gabriel Silveira, não vou sair da cama pra ir aí Fica aí então, ô trouxa Tô de ressaca Vai, não sabe beber, né? Juvenil Juvenil pra caramba Quem mais tá comigo aí? Galera, a união faz as forças Vamos compartilhar Para ajudar na live E assim disse Araújo Calçamentos Bandido? Por que sou bandido, Augusto? Por que que eu sou bandido? Segura aí, DJ Eu sou bandido? Bom, vamos lá Meu diretor, produtor, amigo E já mandou eu mudar de bloco, né? Pra gente ver se isso daqui sobe nas últimas meia hora Que é o último É... Nós temos mais meia hora, viu? É... Aqui em Campo Verde Tá muito frio Tá frio aí Tamo junto, irmão Curto os seus trabalhos Eu curto os seus Black DJ, tá frio por aí? Tá frio Aqui? Aqui tá gostoso Quantos graus tá aí? Quantos? 17? Não, não tá 17, não? Não tá 17 A gente já sabe que não tá 17 Próxima música Se não valer compartilhamento Eu não sei o que que eu faço da vida Ó Vai valer compartilhamento? Vamos me ajudar? Alô, Selva Tá comigo aí ainda? Essa vai especial pra você Vai especial pro Paulinho Que tá comigo É 19 graus agora Com mínimas de 16 E máximas de 25 E uma cerveja Suco de maracujá, né? Pode falar que é Vamos compartilhar? Larga a mão de Deixar as pessoas sem música Boa, toma Oh Carol I am but a fool Darling, I love you Don't you treat me cruel You hurt me And you make me cry But if you leave me I will surely die I am but a fool I am but a fool Oh Carol I am but a fool Darling, I love you You're your treat me cruel You hurt me And you make me cry But if you leave me I will surely die Darling, there will never be I am but a fool I am but a fool Cause I love you so Don't ever leave me Say you'll never go I will always want you For my sweetheart No matter what you do Oh Carol I am but a fool Darling, I love you Don't you treat me cruel You hurt me And you make me cry G-G-G-Giro 95.com.br Darling, there will never be Another Cause I love you so Don't ever leave me Say you'll never go I will always want you For my sweetheart No matter what you do Oh Carol It's all in love But you Don't ever leave me Don't ever leave me Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O som que todo mundo gosta. Vai nessa pegada aí? Tá legal assim? Só parei pra pedir encarecidamente. Compartilha aqui a mídia. Compartilha aqui a mídia. Compartilha aqui a mídia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau. 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 Olha aí quem acabou de entrar na nossa live, Cirla e Regina. E aí dona, tudo bem? Daqui a pouquinho tem Cyndi Lauper pra você, viu gatinha? Cyndi Laura pediu Cyndi Lauper. Não é isso gatinha? Isso, vamos embora. Furn on Blanc, toca Furn on Blanc. Vamos ver se eu acho. Furn on Blanc. 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 Oh, it's a rainy day It's a rainy day Oh, yeah It's a rainy day, yeah, the sun will shine It's a rainy day, it's a rainy day It's a rainy day, it will turn out bright It's a rainy day, it's a rainy day It's a rainy day, yeah, the sun will shine It's a rainy day, it's a rainy day It's a rainy day, it will turn out bright It's a rainy day, it's a rainy day Yeah, yeah Segura! Tá aí, pitch acelerado pra não derrubar a live mesmo, viu? Deixa eu ver aqui quem tá comigo também Vou mandar aqui a música que me pediram, o Cyndi Lauper, não é isso? Só que eu vou tocar ela bem pouquinho Bem pouquinho mesmo É... tá legal a nossa live Até agora, tudo bem, tudo tranquilo Não caiu, caiu no começo e depois não caiu mais Que legal Você só precisa compartilhar, tá bom? Compartilha que é mídia! Não caiu, caiu no começo e depois não caiu mais O que eu quero tocar? Não caiu, caiu no começo e depois não caiu mais Se inscreva no canal. 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 Tínhamos o objetivo de 100 pessoas online ao mesmo tempo. Dessa vez não deu. Aguardo vocês no Instagram do Giro. Ou direção, vai para o Instagram do Giro ou para o meu? Fala aí para mim. O Giro vai mudar. Vamos para o Giro ou para o TJ? Ok, definido. Giro noventa e cinco oficial. Vai lá, tá? Instagram, Giro noventa e cinco oficial. Vamos continuar a live lá. Se tiver legal os números lá, a gente continua. Muito, 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 muito. Eu só penso em você. Mesmo se quiser tentar.